Cae o telão sobre a edição 1217 de Simplemente Corrientes. Em nosso próximo programa, cumpriremos com as agrupações musicales que se destacam em esta edição de Momo. Se o programa foi de seu agrado, nós estamos sumamente complacidos e agradecemos a deferência de acompanhá-los. Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo.